Queridos, sejam todos bem-vindos. O Alexandre Moraes em jogada arriscada. Será que ele está preparado para ir para um tudo ou nada? Um relatório cabuloso que a Polícia Federal tem em mãos. Vamos mostrar para você isso aí. Será que o Alexandre Moraes... Porque ele tem duas jogadas, como a gente vem falando para você há algum tempo. Uma jogada é ficar quieto e fingir que o Brasil ainda é uma democracia, onde as pessoas podem criticar e não acontecer nada, ou dobrar a aposta e ir para o tudo ou nada e simplesmente acabar de prender qualquer pessoa que esteja envolvida a qualquer crítica aí. Mostrando assim para todo mundo que realmente sempre foi uma ditadura. O Brasil realmente é uma ditadura. Então nós precisamos... Vamos falar sobre isso, esse relatório, as falas do Alexandre Moraes, as falas da grande mídia e o que está acontecendo. Não esqueça que daqui a pouquinho estaremos indo para Copacabana. Você que não pode estar presencialmente lá em Copacabana, venha pela internet. Nós iremos transmitir ao vivo lá do nosso outro canal. Terminando aqui, você vai ser encaminhado para uma nova live que vai começar às 10 horas da manhã, horário aí de Copacabana, tá bom? Então eu sou o Fábio, dá o seu joinha, compartilha com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Vamos lá. Então a primeira coisa aqui que eu preciso fazer, mostrar para você, é essa aqui. Vamos mostrar a câmera aqui. Desculpa aí, pessoal, minha voz ainda está muito ruim, tá? Opa, peraí, quem já está falando? Vamos lá. A democracia. Essa anticuíssima mentalidade mercantilista que une o abuso do poder econômico, que só diz um lucro, com o autoritarismo extremista de novos políticos, volta a atacar a soberania do Brasil, volta... Você vê que ele fala bastante em soberania, bastante em democracia, né? A manipulação é feita nesse sentido. Se você critica o Alexandre de Moraes, então você está criticando a soberania nacional. Se você critica o Alexandre de Moraes, você está atacando a democracia. E você sabe que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Nós criticamos o Alexandre de Moraes, como criticamos o Lula, como você pode criticar o Bolsonaro, como você pode criticar qualquer político, qualquer pessoa do lado público. São críticas, não são ataques. E eu falo para você, o que o Irã fez com Israel, com quase 400 drones, incluindo drones e mísseis, foi um recado. Já, se você critica o Alexandre de Moraes, é um ataque. Se você critica o Lula, é um ataque. Se você critica o juiz da Suprema Corte, é um ataque. Então, esse que é o problema que a gente está vendo agora. Mas vamos lá. A justiça eleitoral, com a união de irresponsáveis mercantilistas ligados às redes sociais, com políticos brasileiros extremistas. A justiça eleitoral não se avala. A justiça eleitoral continuará defendendo a vontade do eleitor contra a manipulação do poder econômico das redes sociais. Contra a manipulação. Quando você tira o perfil de uma pessoa no Twitter, que tem milhares de seguidores, quando você tira o perfil de uma pessoa no Instagram, como aquele, o velhinho da Havan, que tem milhares de seguidores, você não estaria manipulando? Não seria isso uma manipulação contra o eleitor? Quando não se pode dizer que Lula é amigo de um ditador maduro? Não seria isso uma manipulação? Quando se pode falar abertamente que Bolsonaro é um genocida? Não seria isso também manipulação? E quem é os extremistas? Você está falando que o extremista é o Lula, porque ele fala políticos extremistas. O Lula é um político extremista, isso eu concordo com você. o Rui Costa Pimenta é um extremista, eu concordo com você. Existem muitos extremistas assim na nossa política. São umas delas que só pretendem o lucro, só pretendem a exploração sem qualquer responsabilidade. E isso também o Museu da Democracia vai mostrar. Mais democracia. Vai mostrar conquista brasileira com as urnas eletrônicas, vai mostrar o ataque autoritário e arbitrário de correntes extremistas às urnas eletrônicas que a justiça eleitoral brasileira e o poder judiciário brasileiro está acostumado a combater políticos extremistas e antidemocráticos que preferem se subjugar a interesses internacionais do que defender o desenvolvimento do Brasil. É isso que o Museu da Democracia vai demonstrar. Aqui você vê, pessoal, uma coisa séria, né? Porque você vê que ele está preocupado. Ele está preocupado com essa situação no exterior. Essa situação no exterior pegou muito mal para o Alexandre de Moraes. E o que o Alexandre de Moraes está fazendo é exatamente isso. O que ele está fazendo? O Alexandre de Moraes tem medo desse negócio no exterior. Então, de um lado, os outros ministros tentaram censurar e falar cara, para de falar, não brigue mais, abaixe o tom. E aí, o Alexandre de Moraes, ele, como não consegue fazer nada com quem está nos Estados Unidos, até mesmo, tem uma matéria aqui interessante que ela passou aqui, vou mostrar para você rapidinho, e depois ele fala mais sobre isso lá no nosso, na nossa live também. Vamos lá. Olha aí. Estados Unidos dizem Moraes que não darão informações de Felipe Martins por ofício. Entendeu? Então, você vê, por exemplo, ele está tendo muitas dificuldades com os Estados Unidos, né? Porque, ah, nós vamos, por exemplo, essa matéria aqui, olha só isso aqui. O federal está pronta para cumprir eventuais decisões do ministro Alexandre de Moraes sobre o vazamento das decisões dos inquéritos das milícias digitais pelo Congresso americano, mas vê dificuldades. Foi o que eu apurei. Segundo fontes... Vejo dificuldades, foi o que eu apurei. Vamos pensar. Como é que o Alexandre de Moraes vai dar busca e apreensão no congressista americano? Como é que o Alexandre de Moraes vai querer prender o Elon Musk? Como é que o Alexandre de Moraes vai fazer algo com as pessoas que moram aqui, são políticos, que pediram os documentos? Como que o Alexandre de Moraes fará algo contra isso? Então, realmente, eu concordo com a jornalista e ela vê uma dificuldade, né? Vai mandar prender o Elon Musk? Vai mandar prender o Congresso americano inteiro? O que ele vai fazer? ...seria necessário uma cooperação internacional, o que é complicado porque envolve o legislativo dos Estados Unidos. Envolve o legislativo. ...emvolve o legislativo dos Estados Unidos. ...que não é possível acionar... ...envolve o legislativo dos Estados Unidos. Só falta querer prender todo o Congresso americano, né? Prende todo mundo. ...do Itamaraty também explicam que não é possível acionar o governo Biden por se tratar de um ato de um outro poder. são poderes independentes, me disse um diplomata. No Ministério da Justiça também há dúvidas se houve efetivamente uma quebra de sigilo das decisões de Moraes por parte do Comitê de Assuntos Judiciários dos Estados Unidos. Cara, eles estão pegando... Houve uma quebra de sigilo do Comitê... Do Congresso americano quebrou o sigilo. Pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor de Deus, né? Já que foram divulgadas apenas as ordens para retirada dos perfis e não informações sensíveis do inquérito. Vou abrir aspas para uma fonte da alta cúpula do Ministério da Justiça. Não houve quebra do sigilo do Sistema do Supremo e do inquérito por terceiros. Se alguém recebe uma intimação e quer divulgar não é segredo. Explica essa fonte. No Supremo Tribunal Federal a percepção é que o melhor é aguardar a repercussão da divulgação das decisões de Moraes do bloqueio das contas. Por enquanto a percepção é de que as decisões são antigas e que não destoam do padrão do restante dos judiciários. Às vezes são muito sucintas faltam detalhes. Bom, basicamente o que nós estamos vendo aqui o que ela está dizendo é o seguinte o Alexandre Moraes ele quer dobrar a aposta o Alexandre Moraes ele quer ir para o tudo ou nada ele quer fazer as pessoas pagarem. Agora como que ele vai fazer isso? não tem como fazer com os americanos mas ele pode fazer com os deputados brasileiros que participaram de tudo isso e inventar algum crime tirar algum crime do bolso e dizer esses congressistas cometeram um crime esses congressistas de extrema direita cometeram um crime aí tem o Gustavo Gaier e tem todos esses aí que a gente sabe que pode ser então é o que eu mas é o que eu falo pra você infelizmente tem que piorar para melhorar sem piorar essas coisas não vão melhorar agora piorar pode ser a prisão de algumas pessoas podem ser mais prisões eu não estaria surpreso eu acho que nem vocês estariam surpreso se o Alexandre Moraes ele chuta o balde e começa a prender mais pessoas isso na minha opinião a longo prazo vai dar muito ruim pra ele porque o foco está sobre ele e se ele dobrar essa aposta a grande mídia vendo todo mundo vendo e nesse momento não é mais bolsonarismo é simplesmente uma luta pela liberdade de expressão aonde as grandes mídias já estão dizendo que sim o Alexandre de Moraes fez coisas erradas e se não fez porque não quebra logo esse sigilo e dá pra todo mundo ver o que está nesse negócio então a gente começa a entender essas coisas está complicado então o que que você vai no comentário diz pra mim o que que você acha que ele vai fazer você acha que ele vai obedecer os outros juízes e vai ficar quieto vai ficar fora do holofote ou você acha que ele vai pro tudo ou nada tudo ou nada por quê? porque pessoal esse tentar dobrar a aposta no tudo ou nada realmente pode ser aquilo que vem a fazer com que o o Alexandre de Moraes possa cair no futuro porque ele estará totalmente exposto todo mundo estará vendo as ações dele então é algo muito problemático é algo muito sério que nós precisamos entender que está acontecendo olha só uma outra coisa aqui pra você ver o que está trazendo pavor pra ele olha só isso aqui ato de Bolsonaro no Rio terá três governadores e 56 congressistas 56 congressistas esse é o pavor dele de ver tantas pessoas nós derrotamos o bolsonarismo você verá a multidão de pessoas que nós teremos na rua então não é não existe o bolsonarismo não acabou o bolsonarismo continua firme e muito forte deixa eu ver se eu tenho isso aqui não era só isso aqui é firme e muito forte então eu acho que ah sim e nós temos claramente como eu falei pra você o profile o profile aqui o profile os arquivos olha só esses arquivos aqui pra você entender essa jogada olha só esses arquivos olha só informação da polícia judiciária ministério da justiça de segurança em face de possível prática tipificada como desobediência a ordem emanada do agrega do supremo tribunal federal de bloqueio de acesso de perfis de investigados no bojo plá 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 esta equipe realizou acompanhamento dos fatos que envolvem ordens judiciais para bloqueio de contas da X então está falando aqui os documentos de alguns supostos coisas quebradas aí você tem aqui foto com Alano Santos fazendo aquilo ali aí eles dizem aquela história que a gente vem falando pra vocês já tem algum tempo todavia se feito por meio de aplicativo o Twitter instala em smartphone sem uso do VPN o acesso era possível 8 de abril 2024 às 9 horas 16 conforme embaixo aí que eles o ataque à democracia é porque a pessoa fala algo que eles discordam o acesso aos dados do micro blog de Alano Santos também permaneceu disponível de acordo com ele as pessoas conseguiam ver o Alano Santos aí terça livre da mesma forma o acesso ao perfil do terça livre ficou acessível pelo aplicativo estou dizendo que a ordem foi pra banir tudo a ordem foi pra censurar tudo e no caso aqui o Twitter ele descumpriu as ordens e o Twitter simplesmente chutou o balde botou tudo ali mostrou geral o que estava acontecendo então é isso que ele está dizendo na verdade não foi isso o Twitter não liberou nada ainda o Twitter está fazendo uma jogada estratégica e não liberou nada aqui você vê o Alano Santos de novo inclusive por meio de acesso do perfil do terça livre ligado no bloqueio foi possível acessar no dia 8 de abril de 2024 uma transmissão ao vivo olha aí então está falando do Alano Santos de todos os lados essa aqui foi uma live passou pouco tempo o terça livre está de volta o canal jornalístico o terça livre então você vê eles criticando aqui alguns seguidores do perfil do Alano Santos do terça livre indicaram que era possível acessar a live transmitida no dia 7 estou conseguindo ver a live do terça livre no Twitter no caso a deputada falou isso então pessoal você vê o relatório aqui o relatório é extenso o relatório você tem Constantino você tem o Alano Santos você tem agora o pessoal lá do 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 Vox né eu acho que é isso aqui é o pessoal do do acho que é isso que chama o canal deles do Vox aí você tem aqui o pessoal do terça livre antigo todos juntos você tem vários é é o twitters aqui o pessoal do Twitter você tem o Michael Challenge aqui é o o jornalista né então você tem aqui ó vários e vários e vários assuntos aqui que você tá tem o Gustavo Geyer Marcel Van Hatten você tem a a a Bárbara o Arthur Vigílio Gustavo Geyer olha aí Carlos Jordi então você tem várias e várias e várias pessoas ó Leandro Rochel o Constantino já falei e mais e mais e mais olha são muitas páginas são deixa eu ver quantas páginas são 59 páginas 59 páginas o que quer dizer isso quer dizer que a polícia federal possa estar preparada para ir pra cima daqueles que estão no Brasil e o Alexandre Moraes possa fazer algo contra eles né prendê-los prejudicá-los isso pode acontecer eu não tô aqui surpreso se isso acontece né e aí aquilo que eu sempre falo pra você o nosso querido Gustavo Gaia né o nosso querido Gustavo Gaia é um cara que eu gosto dele 20 de abril um dia antes da manifestação na Copacabana aproximadamente 8 horas e meia da noite e eu acabo de ler os dois relatórios criados pela polícia federal do Alexandre de Moraes em resposta ao escândalo do Twitter Files ao longo dos últimos cinco anos Alexandre de Moraes teve diversas oportunidades de diminuir um pouco o volume e deixar o Brasil voltar a viver algo que se assemelhe à normalidade jurídica mas ele desperdiçou todas essas oportunidades e dessa vez de acordo com o que a gente pode ler no relatório da sua polícia federal não só ele não vai baixar o volume e nem vai dobrar a aposta como a gente já tá acostumado a ver aparentemente ele tá preparando o terreno pra quadruplicar a aposta pra responder ao escândalo da perseguição usando a máquina pública usando a sua autoridade desrespeitando a constituição direitos fundamentais liberdade de expressão prisões ilegais ações inquéritos inconstitucionais pra se defender a polícia federal acabou de elaborar um relatório que é surreal é algo que você imaginaria ser redigido apenas por um órgão estatal da Coreia do Norte Cuba Venezuela talvez nem seria tanta certeza assim mas de acordo com esse relatório que eu acabei de dar uma olhada a polícia federal do Alexandre de Moraes que fique bem claro isso não é toda a polícia federal é um órgão muito bom é um órgão extremamente necessário a nossa gloriosa polícia federal mas existe uma parcela que a gente sabe que ela não está mais preocupada com lei constituição com liberdade Brasil democracia se criou uma teoria conspiracionista das mais abjetas que eu já vi na minha vida de acordo com esse relatório existe uma organização internacional da extrema direita visando derrubar a democracia brasileira e aparentemente o líder dessa organização internacional é o Elon Musk e as provas irrefutáveis que eles apresentam é porque há um engajamento nas coisas que o Elon Musk fala sim agora concordar com algo que você lê na internet repostar algo que você lê na internet não é apenas um engajamento natural orgânico que acontece naturalmente nas redes sociais quando você encontra um conteúdo que vai de acordo com as suas opiniões não tudo faz parte de um esquema muito bem ordenado coordenado internacionalmente financiado para derrubar a democracia brasileira não é um sentimento natural de pessoas indignadas isso é uma isso é uma uma teoria de conspiração maluca né o Elon Musk está junto com uma quadrilha de brasileiros para derrubar a democracia brasileira uma coisa assim cara meu Deus do céu coisa de maluco uma petista acredita em maluquice o Gustavo Gaia o nosso querido deputado eu venho falando para vocês já há muito tempo né eu gosto muito dele mas ele sempre é um dia o Lula vai ser empitimado o Alexandre Moura vai ser empitimado o amor venceu acabou vencemos aí no outro dia já era o Alexandre Moura vai quadruplicar eu vou ser preso esse vai ser meu último vídeo a democracia não venceu aí daqui a três dias pessoal bomba bomba vencemos mudamos o Gustavo Gaia é sempre assim né tem que botar mais o pé no chão e ficar mais mais ali cara na coerência ali vai ser entrado mas eu entendo o caso dele aqui porque o nome do Gustavo Gaia é citado várias vezes ali naquele relatório e é aquela coisa agora nós temos que olhar a grande picture na grande picture se o Alexandre Moraes fizer isso e prender o Gustavo Gaia prender o Eduardo Bolsonaro ir pra cima de todo mundo e prender geral pessoal isso vai ser um grande tiro no pé dele as coisas estão piorando mas tem que piorar pra melhorar isso aí essa porque o Lofote hoje tá no Brasil ele quer prender o Bolsonaro ele quer prender geral mas por exemplo hoje daqui a pouquinho nós estaremos em Copacabana com milhares de pessoas na rua então ali é o foco as pessoas estão vendo o Brasil se ele faz uma coisa dessa agora pode ser que dê muito errado pra ele então nós precisamos observar o jogo político e entender que o Alexandre Moraes tem duas opções ou ele vai pra tudo com tudo pra cima de todo mundo onde ele pode realmente perder tudo ou ele fica como tá e deixa a poeira baixar e vê se o negócio vai pra frente então é isso aí galera Deus abençoe todos você tem um dia maravilhoso lembrando a você que às dez da manhã estaremos presente no outro canal você vai terminando aqui agora vai chegar um link pra você clica já bota ali pra ser notificado já dá o seu joinha e faça o seu comentário que nós estaremos ao vivo mostrando tudo ali de Copacabana Deus abençoe a todos tchau tchau vejo vocês daqui a pouquinho às dez da manhã direto de Copacabana com outros youtubers juntos fazendo análise do nosso querido Brasil